Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 mais, os 10 melhores cartões de crédito alta renda do Brasil atualizado. Na minha concepção, na minha análise, eu trouxe esses 10 cartões de crédito alta renda que é considerado um cartão de luxo aqui no Brasil. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Já tem uma comparação que eu fiz dos 10 mais do Brasil, houve uma mudança, subiu alguns cartões, outros desceram, apareciam novos cartões. Então, vamos entrar na tabela nova, atualizada aí e ver se vocês também concordam com o que eu vou mostrar aqui. Para alguns, pode ser que a classificação seja um pouquinho diferente, mas está aí os 10 mais do Brasil na minha análise, tá bom? Vamos lá então, o primeiro cartão que eu trago aqui é o Santander Unlimited, Mastercard Black. Ponto ação, 2.2 por dólar gasto, anuidade 990, renda para ter este cartão 45 mil, pode ser por movimentação bancária ou também imposto de renda ou contra-cheque. Programa de fidelidade, o Esfera, ele não expira. Cartão de fidelidade, o Long GK e Salavip própria de Guarulhos Mastercard. O Long GK mais de 800 Salavip no Brasil e no mundo, tá? Cartão adicional grátis, gasto mensal para anuidade ficar, para você ficar sem anuidade, 40 mil reais, tá? E aceitação internacional, tá bom? Tem lá, você pode fazer transferência por Múltiplo, Smile, Avianca, também Premier Aeroméxico, Lampas, Tudo Azul e por aí vai, tá bom? Em segundo lugar, eu trago o Porto Seguro Visa Infinity. A cada dólar, 2 pontos. Compras até 6 mil reais, você ganha 2 pontos acima de 6 mil e 1, 2,2 pontos por dólar gasto. Anuidade 984, renda 30 mil, investimentos de 500 mil. Programa Clube Porto, expira em 2 anos, tá? Cartão de fidelidade, Priority Pass, mais o Long GK, no categoria Prestige, né? Então, tá aí um dos melhores cartões do Brasil, o Visa Infinity, tá? A cartão adicional é grátis, acima de 15 mil gasto mês, também a unidade é grátis, e 500 mil de investimento é unidade grátis, tá bom? Internacional, sim, você pode também turbinar os pontos com 4%, você vai pagar por isso, 4% na fatura. E programa de fidelidade múltiplo, cidadades, maio, estudo azul, TAP, Victoria, Avianca, Amigo e por aí vai, tá certo? Eu só não trouxe o Visa Infinity Porto em primeiro lugar, devido o Mastercard Black, você ter aí também acesso às salas e do Long GK, tá? E os benefícios, eu vejo muito melhor o seguro, os outros benefícios mais que o Mastercard tem, do que a Visa, por isso que eu trouxe o Unlimited como primeiro lugar. A marca Unlimited Mastercard Black, eu trouxe em primeiro, se fosse o Mastercard Black normal, não. Porque o Unlimited tem um poder maior de barganha, tá certo? Também, o limite que é aplicado no Mastercard Black, Unlimited e no Visa Infinity da Porto Seguro, são bem diferentes. Geralmente a Porto Seguro está aprovando aí 35 mil, 40 mil, 50 mil. O Unlimited aí é acima de 50 mil reais para cima, né? Tem uns, tem caso outro, 40 e tal, mas é bem, a gente enxerga muito mais você ver o limite no Mastercard Unlimited do que no Visa Infinity da Porto Seguro, tá? Em terceiro lugar aí apareceu então agora o famoso Elu Nanquim Black, né? Da Caixa Econômica Federal, porque ele agora virou Internacional, uma bandeira Discovery, a mesma que a Daimers usa, né? E aí a pontuação é 2,3 por dólar gasto, anuidade 800 reais, renda mínima 15 mil, sendo o limite mínimo 15 mil também, caixa vantagem, tá? Tem aí o chip grátis, agora o Elu Nanquim e o Elu Grafite também. Quem for comprar uma passagem internacional terá direito a um chip grátis para ser usado internacionalmente, de graça. Você deve ter feito ligações, usar o Wi-Fi de graça através do Elu Nanquim. Tem na minha salas VIPs Elu Advantage, tá? E tem também o programa Lone Key. Então não perde nada para nenhum dos cartões desde que as lojas aceitam a bandeira Discovery, tá? Adicional com 50% de desconto e produtividade múltiplo, tudo azul, em mais, tá? E aí a caixa tem mais uma vantagem que eu já falei aqui no nosso vídeo para vocês. Você pode escolher o corte da fatura na data que você fez a compra. Então você faz a compra e você pode escolher que seja colocado na fatura. Quando você faz a compra, utiliza o dólar do dia ou o dólar no fechamento da fatura. Isso, quando você adquire o cartão, você liga na central e escolhe, tá certo? Em quarto lugar, o famoso American Express, The Platinum Car. É 2.2 por dólar gasto. O primeiro ano está com 720 reais. O segundo ano, 1.200 reais. Renda, 20 mil reais. Por convite também você consegue ter esse cartão. O programa de fidelidade era Rio Road, agora é Livelo, não Inspira. São as VIPs próprias da American Express e parceiras, no caso do Bradesco, aqui no Brasil, tá certo? Você pode negociar anuidade por pontos, né? Caso você tenha a quantidade de pontos suficiente aí, tá bom? E aí os programas de transferência de pontos, Patan, Letap, TudoAzul, Smiles e por aí vai, tá bom? Em quinto lugar, aparece o Cicobi Mastercard Black Merit. 2.2 por dólar gasto, anuidade 650, renda 30 mil reais, varia de cooperativa. O Cicobi Prêmios é válido por dois anos, sala VIP Guaruliz e Londiquei, 50% de desconto adicional no primeiro ano, acima de 15 mil gasto no mês ou 15 mil de investimentos, tá? E também esmaio TudoAzul e em multa você pode transferir. O Cicobi Mastercard Black Merit é muito difícil você ter esse cartão. Então, quem é cooperado aí sabe o tão quanto é difícil ter esse cartão de alta renda que é o Black do Cicobi, tá bom? Em sexto lugar, eu trago aí o Porto Seguro Mastercard Black. 2 pontos por dólar gasto, compras até 6 mil, acima de 6 mil, 2.2. 9,84 é a anuidade do cartão, já falei, é o mesmo critério para ter o Visa Infinity, tá bom? E os mesmos critérios seguintes para ter o cartão Black da Porto Seguro. Black da Porto Seguro Mastercard não tem mais o Priority Pass. Então, mantém-se o Priority Pass para o Visa Infinity e para o Mastercard Black não terá mais devido às salas da Priority Pass. Também tem rumores falando que a Visa Infinity também irá tirar esse benefício do Priority Pass em alguns cartões. Então, vamos aguardar maiores informações e caso isso aconteça, também a Porto terá o seu Visa Infinity retirado do programa de fidelidade aí, que é o Priority Pass, tá certo? Em sétimo lugar, eu trago o Bradesco Elo Nankin. 2.2 por dólar gasto, 850 anuidade, renda a 20 mil ou por convite. Livelo é o programa, expira em dois anos. Sala VIP Bradesco, Advantage Elo e Longe Quei. Então, aqui no Brasil tem mais salas VIP usando esse cartão Elo e fora do Brasil usando o programa Longe Quei. Anuidade grátis do adicional, Avianca, Amigo Múltiplo, Smile, Vitória, Tapa e Dots são os programas parceiros. E também o Elo Chip que você compra no seu cartão internacional, você também tem o chip grátis para falar fora do Brasil e também usar o Wi-Fi, tá certo? Então, tem esses benefícios muito bons aí, que é da Elo, além dos benefícios que eu acabei de falar, tem os benefícios da Elo também e também a forma que é enviado o cartão. É muito bem produzido a caixinha, um destaque muito bom, que é o cartão de alta renda, esse Elo Nankin, tá certo? Em oitavo lugar, eu trago o Elo Nankin do Ourocard Estilo do Banco do Brasil. 2,2 por dólar gasto, 923 é anuidade, renda acima de 10 mil ou gasto no cartão acima de 7 mil e por convite também você consegue ter no Banco do Brasil. O Livelo é o programa de utilidade e por 4 anos inspira os pontos. Salavip, Advantas, Elo mais o programa Longe Quei, tá? Anuidade com 50% de desconto adicional, programas de utilidade, os mesmos, a Bianca, Amigo, Múltiplos, My, Vitória, Tapa e DentiDots, dentre outros programas que tem também o Elo do Banco do Brasil, Ourocard Estilo Digital, tá? Então é um belo de um cartão também, os mesmos benefícios que eu falei, da Caixa. Você tem o chip grátis para usar internacional, além do Wi-Fi, também nesse cartão do Banco do Brasil. E em nono lugar aparece, para mim aí, o Mastercard Black da Caixa, Econômica Federal, com 2,1 por dólar gasto, 890 é a anuidade do cartão, renda de 15 mil, sendo 15 mil limite mínimo, tá? Caixa mais vantagem por 3 anos, sala VIP, Jack, Barulhos, mais Longe Quei, 50% de desconto adicional, e os programas de parceiros do Azul, Múltiplos, InMais, programa Smiles, Vitória, entre outros. O Visa Infint da Caixa, em décimo lugar, com 2,1 por dólar gasto, anuidade 890, renda de 15 mil, limite mínimo de 15 mil, os mesmos benefícios do Mastercard Black da Caixa, e também o programa de utilidade são os mesmos, tá? A diferença é que você também tem aí a sala VIP de Barulhos no Mastercard Black, e a Visa Infint apenas o programa Longe Quei, mas a pontuação não tem métrica para cálculo desses pontos, como os demais para gastar 6 mil, paga 2 pontos, se gastar acima, 2.2, a caixa não, é 2.1, independente do valor que você gasta, né? E você também pode escolher, entre o Mastercard Black e o Visa Infint, o programa de você fecha a fatura, quando você faz a compra, ele calcula o dólar na data que você fez a compra, ou quando fechar a fatura. Isso é possível nos cartões da Caixa, no Mastercard Black, Visa Infint e no Nankin também. Estes foram os cartões, os 10 mais de alta renda do Brasil, que eu trouxe para vocês aqui na minha análise, tá? Poderiam aparecer mais outros cartões, né? Poderiam aparecer outros cartões também, tá? Nós temos aí mais uma quantidade de cartões muito legais, muito bons, que seria o Bradesco Mastercard Black e o Bradesco Visa Infint. Nós teríamos o Itaú Mastercard Black Multi, Miles Visa Infint, o Smiles atingindo a pontuação máxima de um programa de utilidade exclusivo, o Múltiplo atingindo a pontuação máxima no Mastercard Black e Visa Infint do Itaú, né? Temos aí o Credit Card Platinum com 2.0 cada dólar gasto, o cartão Platinum valendo 2 pontos, é o melhor cartão Platinum da categoria. O original, o Mastercard Black também pagando um cashback muito bom no débito e no crédito, né? Nós teríamos também aqui, que eu já acabei de falar para vocês, o Visa Infint, temos também do Banco do Brasil com pontuação muito boa também, benefício da Visa Infint. Teríamos o Múltiplo, o Mastercard Black também, aí com a pontuação máxima, apareceu o Almeida Express, tem também o Santander Unique Visa Infint, também com pontuação muito boa, principalmente no Sfera, que se tiver promoções aí, chega até 6 pontos por dólar gasto, como foi que aconteceu em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, né? Então, este foi o vídeo de hoje, a pedido de vocês do canal, sobre os 10 mais cartões de alta renda do Brasil. Se você tiver uma outra análise, comenta aqui no vídeo, a gente vai conversando, vamos debatendo, quem sabe no próximo, eu faço mais um outro aí, trazendo de novo atualizado os 10 mais do Brasil, tá certo? Vamos para os abraços então! Eu tenho muitos abraços para trazer para vocês aí, tenho uns amigos que se inscreveram no canal ontem, que pediu para mim falar os abraços aqui, no próximo eu garanto trazer para vocês os que me pediram, tá certo? E hoje eu tenho que mandar um abraço pessoal aí de Alagoas, um grande abraço para todos vocês, meus amigos, o pessoal aí do Nordeste em peso, ligadão aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, um grande abraço para todos vocês, meus amigos e minhas amigas do canal aí, a todas as minhas amigas que são parceiras aqui do canal, está sempre ligadinha, convidando as outras pessoas para vir no nosso canal também, um grande abraço para você que me ajuda a fazer o cartão de crédito, alta renda, a crescer cada dia a mais, tá certo? O pessoal aí de Pernambuco, um grande abraço para todos vocês, e o pessoal de Mairi Porã, aqui de São Paulo, um grande abraço, meu amigo Bocão aí, que mora em Mairi Porã, também um grande abraço para você, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, com Deus!